Bom dia, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu vim apresentar para vocês, pessoal Esse ótimo imóvel Dá uma olhada aqui bacana A casa aqui é bem espaçosa, pessoal Bem arejada Muito bem localizada também Então, pessoal, não perca essa oportunidade O imóvel se encontra aqui no quilômetro 18, em Osasco Um ótimo bairro Fácil acesso a ponto de ônibus A localização aqui é top Temos escolas, mercados, padarias Tudo bem próximo Temos espaço da garagem Aqui ao lado temos o quintal Logo entrando, pessoal Temos a sala Sala espaçosa Show, hein? Aqui ao lado, pessoal Temos o primeiro quarto Aqui em seguida temos o segundo quarto Seguindo ao lado, pessoal Temos o terceiro Quarto espaçoso Quarto espaçoso As paredes, o piso Tá bacana, pessoal Tudo em bom estado Aqui ao lado Aqui ao lado temos a cozinha Show, hein? Temos o banheiro aqui ao lado Banheiro bem acabado Top, hein? Aqui na saída, pessoal Temos esse quintal Temos a área de serviços aqui ao lado Top, hein? Pessoal, o preço aqui também está bem acessível Então não fique de fora dessa E venha conferir Bom, pessoal E é isso Não se esqueçam de inscrever nosso canal E para mais informações Entre no nosso site E agende uma visita conosco E estaremos aguardando Até mais